Chegou o Chachado Novo, vem ouvir toda a minha gente Mas o Chachado tem que ser o meu Vamos o Chachado, tem que ser o Chachado Vamos o Chachado, tem que ser o meu Eu vim ver mais o mundo, eu sei Eu vim ver mais o mundo, eu sei De mapa feita, até camisa nova Sair de casa sem saber a direção Quanto mais vejo, eu enoro meu desejo Um dia eu vou conquistar seu coração